Bom dia pra você que sempre acompanha as nossas transmissões, aqui falamos direto do Estádio Silvio de Magalhães Padilha onde daqui a pouquinho vamos acompanhar a grande finalíssima da Liga Mouraense de Futebol Amador na sua primeira divisão, é o último jogo da temporada 2010 aqui no Estádio Silvio de Magalhães Padilha, na Vila Junta, na Cidade Sem Limites já se encontram no gramado Nacional e Independência ambas as equipes estão qualificadas para fazer este último jogo na primeira partida no Estádio Horácio Alvescunha no Jardim de la Vista houve um empate por 1x1, primeiro gol marcado pela equipe do Independência pelo camiseta número 10, Almas, e o gol de empate da equipe do Nacional marcado pelo centroavante, camiseta número 9, Balaio essa é a escalação para o jogo de hoje é a grande final da Liga Mouraense temporada 2010 aqui no Estádio Silvio de Magalhães Padilha são 10 horas e 6 minutos, vamos à escalação das equipes a equipe do Independência joga com 1 Luiz Gabriel, 2 Moringa, 3 Paulão, 4 Bola 5 João Paulo, 6 Negas, 7 Fabinho 8 Careca, 9 Dique, 10 Almas, 11 Lequinha o técnico é o André Fortunato, conhecido Macarrão a equipe do Nacional joga com 1 Elton, 2 Beto, 3 Rafael Queixo, 4 Edson, 5 Hudson, 6 Diogo, 7 Zaqueu, 8 João, Daniel, 9 Balaio, 10 Julio, 11 Edinho o técnico é o nosso querido Jamanta quase tudo pronto a equipe do Nacional posa ali para a foto no centro do gramado do lado esquerdo das cabines de rádio a equipe do Independência faz o seu aquecimento e a torcida do Independência como não era para ser diferente faz a sua festa antes da partida iniciada com o seu tradicional batuque batuque esse que ditou a regra, ditou o ritmo da equipe do Independência nesse campeonato da Liga Bauruense temporada 2010 essa é a grande finalíssima aqui no estádio Silvio de Magalhães Padilha daqui a pouquinho a bola rola daqui a pouco o coro come daqui a pouco saberemos quem é o grande campeão da temporada 2010 da Liga Bauruense queremos parabenizar o presidente Vicente Silvestre pela organização da confissão problemas aconteceram durante a confissão mas todos os problemas que não são falados na sua totalidade são pelo menos resolvidos temporariamente e a direção da Liga conseguiu pelo menos temporariamente consertar os problemas acontecidos durante o campeonato a equipe do Independência como eu já disse bate bola pelo lado esquerdo das cabines de rádio ao lado direito já está postada a equipe do Nacional com seu uniforme tradicional azul com uma faixa amarela no peito calções azul e meias também azuis a equipe do Independência com seu tradicional uniforme branco com detalhes em verde calção também branco com detalhes em verde meias da mesma maneira na sua totalidade branca com detalhes não, a meia totalmente verde da equipe do Independência os jogadores da equipe do Independência fazem ali o aquecimento ao goleiro Luiz Fernando que vai, acredito eu, defender o gol do lado esquerdo das cabines de rádio quase tudo pronto ainda não foi feita a solenidade do hino nacional estamos aí no aguardo para saber se os jogadores vão participar da solenidade do hino nacional também a banda não se encontra presente no estádio Silvio de Magalhães Padilha mas o fato é que a torcida vai chegando por enquanto só ocupam ali a parte coberta do estádio Silvio de Magalhães Padilha lembrando que o sol já é um tanto quanto causticante por aqui mas para a torcida apaixonada pelo menos do da equipe do Independência isso não é problema nenhum lembrando mais uma vez a vocês que na primeira partida a equipe do Independência jogou com a equipe do Nacional no estádio Horácio Alves Cunha e a partida ficou empatada em 1x1 ficou empatada em 1x1 a partida ficou empatada em 1x1 quando eu me dirijo para tirar a foto da equipe do Independência